É Ritmos Fit, tudo nosso! De copão tô embrasando, bebê tô destalqueando, cogitando, tô sentando, no P.U. te admirando e vem jogando e vem sarrando, maloqueira dos meus sonhos, quero ver você sarrando, de copão tô embrasando, bebê tô destalqueando, cogitando, eu sentando, no P.U. desse malandro, vou chantando, vou sarrando, maloqueira dos seus sonhos, quero ver você sarrando, maloqueira, vou jogando. Maluqueira, vem jogando, maloqueira, 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 vou jogando, maloqueira, vou jogando, maloqueira, vou jogando, maloqueira, vou jogando, maloqueira. E cês tô na brincadeira, tem black, tem copão No baile do PU, só linda sua tesão A lei só tô jogando, recalcada babando Sustenta maluqueira, quebraba movimentando De copão, tô embrazando, bebê tô destalqueando Cogitando, tô sentando, no PU te admirando E vem jogando e vem sarrando Maluqueira dos meus sonhos, quero ver você sarrando De copão, tô embrazando De copão, tô embrazando, bebê tô destalqueando Cogitando, eu sentando, no PU desse malandro Vou jogando, vou sarrando, maluqueira dos seus sonhos Quero ver você sarrando, maluqueira vou jogando Maluqueira vem jogando, maluqueira vem jogando Maluqueira, vem jogando Legenda Adriana Zanotto